Fala aí rapaziada, tudo beleza com vocês? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, pessoal, 9 pontos de mudanças entre o Redmi Note 13 em comparação ao seu antecessor, o Redmi Note 12. Ambos usam modelos tradicionais com 4G. Já vamos direto ao ponto pra gente não ficar enrolando muito. O primeiro ponto de destaque do aparelho que mudou drasticamente em comparação ao Redmi Note 12, o seu antecessor, é que o sensor biométrico, ou seja, o desbloqueio da tela agora é abaixo do display. Você toca aqui na frente da tela e pronto, o aparelho é desbloqueado. Não mais o sensor biométrico é alocado aqui no botão Power na lateral. O segundo ponto é que o aparelho agora vem com essa case de proteção completamente emborrachada, ao contrário do Redmi Note 12 que vem com a case de proteção de silicone que encarne depois de algumas semanas de uso. Agora com essa case de proteção você não precisa correr pra uma loja pra encontrar uma case de proteção digna de respeito, né, velho? Agora sim, né? Agora realmente o vídeo até merece seu like aí, né, pessoal? Não esquece disso. O terceiro ponto é isso aqui, ó. O design e construção dele agora é mais clean. Você pode perceber que não tem mais aqui o módulo de câmera contornando as câmeras, como acontece no Redmi Note 12. Até porque, né, a case de proteção dele agora dispensa a necessidade de você ter um módulo de câmera. Ninguém usa um celular hoje sem uma case de proteção, né, pessoal? Seja sincero aí. Comenta na seção dos comentários, tu usa seu celular com case ou sem case de proteção? Porque se tu usa teu celular sem case de proteção, tu é maluco, velho. Tu é mais maluco que eu. O quarto ponto é que a câmera principal agora é de 108 megapixels e não mais de 50 megapixels. Isso quer dizer que na câmera agora você tem a possibilidade de tirar fotos das estrelas à noite com melhor qualidade. Sem falar que você tem a possibilidade também de fazer fotos com 108 megapixels efetivos. Uma foto que você vai conseguir ampliar mais ainda que 50 megapixels. E pra vocês que não sabem, quantidade de megapixels é basicamente pra isso. Pra você ampliar mais a foto ou conseguir imprimir um banner gigantesco, entendeu? Bom, e o quinto ponto de mudança é que a câmera frontal saiu de 13 megapixels pra 16 megapixels. E agora sim, as fotos capturadas através da câmera frontal não te deixam mais esbranquiçado. Olha só que belezura, né? Não tô esbranquiçado, o nível de contraste e saturação tá bem equilibrado. As fotos ficam excelentes, especialmente tiradas no modo retrata como essa aqui que desfoca completamente o fundo. E aí, gostou? Olha pessoal, uma pausa rapidinho aqui pra lembrar vocês, pra participarem do nosso grupo de ofertas no Telegram. Lá a gente compartilha diariamente diversas promoções de celulares. Samsung, Xiaomi, Motorola, Nokia, Nokia, Nokia tá morrendo de tudo. Até iPhones e acessórios pra celulares também, ok? Não deixem de participar e lembre-se também de deixar o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer. E se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá. Sexto ponto de mudança está no aplicativo de câmera e agora você tem a possibilidade de aplicar um zoom digital de 3x. No Redmi Note 12, você só tinha a opção de 1 ou 2x. Lembrando que esse recurso aqui usa a câmera principal pra aplicar um zoom digital sem perder qualidade. Olha só, a distância daquela caixinha de fone de ouvido e agora quando eu clico aqui em 1x, chega mais próximo, 2x e agora, mano, 3x. E ainda consigo capturar uma foto aqui e aproximar bastante e conseguir ver o conteúdo da caixa, ler até o que tá escrito ali, mano. E o sétimo ponto, pessoal, é que está de volta os alto-falantes duplo estéreo, ou seja, saída de som tanto embaixo quanto aqui no topo. E olha só a qualidade insana como está. Cê é doido, véi. Bom, o oitavo ponto de mudança do Redmi Note 12 pra o Redmi Note 13 é que ele sai da certificação IP53 pra certificação IP54. Para vocês que não entendem, isso é uma certa resistência pra respingos d'água. E todo celular que ele tem a certificação IP53 ou IP54, ele vai ter no slot sim essa borrachinha aqui contornando o slot pra não permitir a entrada de líquidos, velho. Sabia disso? E o nono e último ponto de mudança do Redmi Note 12 pro Redmi Note 13 é que não existe mais a versão com 4GB de memória RAM na versão mais acessível. Agora somente com 6GB de memória RAM com 128GB de armazenamento ou 8GB de memória RAM com 256GB de armazenamento. Pois é, esses são os 9 pontos de mudanças do Redmi Note 12 pro Redmi Note 13. Pessoal, esse aqui é um aparelho que eu recomendo demais. Lembrando que a gente vai deixar links de compra na descrição do vídeo, não esqueçam. E participem também do nosso grupo de ofertas no Telegram. É gratuito pra participar e a gente compartilha diariamente diversas promoções de Xiaomi, Motorola, Samsung e até iPhone, parceiro. Vai lá, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.